Quase a chegar a casa pessoal, foi super cansado, aprecio o pôr-de-sol, que é sempre fantástico. A ver se um dia filmou em 1080p, mas é muitíssimo raro filmar em 1080p, um dia, para experimentar, novamente, até lá então. Enquanto isso, contentem-se com 720p, 50 fps. Convém não esquecer que o 1080p, 25 fps, não tem estabilização de imagem. E esta resolução que eu tenho agora, tem estabilização de imagem, é diferente. Também-me cansado pôr. Ando moito. Caso perguntem, isto aqui chama-se Mermelais, uma aldeia mesmo no limite da cidade. O limite é ali, onde está aquela escola, aquelas casas ali, aquelas coisas. O limite é ali. Bem pertinho. Ali é o limite urbano, para cá, a aldeia. E este é o caminho. Foi fazer umas filmagens, fazer umas compras. duas gatinhas muito fofas. Muito amorosas. Foi um belo dia. Aliás, uma bela tarde. Assim é que é. Uma bela tarde. Pôr de sol. Ali. Eu quase a chegar. Fui. 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 Fui.